É isso aí, tropa. Visitei a Melquimica Arena, mano. Mano, a Arena muito bonita. Deu um show de recepção para os torcedores. Eu que fui a primeira vez. Fiquei realmente feliz ali pelo que eu vi, mano. Mas esse time, meu Deus... Na real, tu tem que ser louco para ir ver esse time jogar. O jogo terminou 1x1, tomamos o primeiro gol. O time só começou a jogar depois dos 35 do segundo tempo. E esse foi o melhor lance do Iroberto. Mano do céu, que fase, hein, velho? Mas deixa aí nos comentários, mano. Você acha que o futebol dele vai voltar ainda nessa temporada? Ou é apenas um reforço aí para o time adversário, mano? Deixa aí nos comentários a sua opinião, mano. É nóis.